Alô meu amigo Nonato Costa, Danilo Guixaba, Pedro Álvares e Aldecino Lopes, o meu muito obrigado Deus tava inspirado, quando inventou a mulher Deus tava inspirado, quando inventou a mulher Quanto mais se tem, se gosta Quanto mais se gosta, se quer Quanto mais se tem, se gosta Quanto mais se gosta, se quer O que seria de mim, sem mulher no mundo? Por ela sou trabalhador, sem ela viro vagabundo Se mulher fosse água, eu seria o mar profundo Se mulher fosse igreja, eu seria o sino Se mulher fosse cerveja, eu virava papudinho Andava de copo na mão, pra beber de canudinho Andava de copo na mão, pra beber de canudinho Alô Maurício Pinheiro, aquele abraço garoto Deus tava inspirado, quando inventou a mulher Deus tava inspirado, quando inventou a mulher Quanto mais se tem, se gosta Quanto mais se gosta, se quer Quanto mais se tem, se gosta Quanto mais se gosta, se quer O que seria de mim, sem mulher no mundo? Por ela sou trabalhador, sem ela viro vagabundo Se mulher fosse água, eu seria o mar profundo Se mulher fosse igreja, eu seria o sino Se mulher fosse igreja, eu virava papudinho Andava de copo na mão, pra beber de canudinho Andava de copo na mão, pra beber de canudinho Alô RC veículo, do meu patrão Raimundo de Mimbo Aquele abraço E aí E aí